Bem, voltando, vamos dar continuidade. Agora nós vamos fazer o vidro líquido caseiro. Você vai precisar de cola de silicone, eu uso da Tecbond, que eu gosto dessa marca, fria. Aí nós vamos, sempre vai ser um por um. Eu pego um copinho, você vai usar a quantidade, a gente usa a quantidade que vai fazer, não precisa fazer muito, né? Então eu pus aqui um quarto do copinho. O álcool, pode ser qualquer tipo de álcool, um quarto do copinho. E o glitter, que é opcional, que é pra dar um brilhinho, ele é um glitter. Esse é da minha marca também, branquinho, eu misturo um pouquinho, só pra dar um brilhinho. Eu já dou uma mexidinha aqui, ó, pra já ir misturando. E agora eu coloco o álcool. É muito importante essa fase aqui, vocês mexerem bem, deixar dissolver bem. Ficar uniforme. Mexe, não precisa bater, mexer. Vai dissolvendo. O glitterzinho é pra dar um brilhinho. Eu fiz o branco, porque eu já vou pôr um corante pra deixar mais coloridinho. Mas o vidro líquido, na realidade, já é isso aqui. Lembrando que o glitter é opcional. Então, é a cola de silicone fria com álcool um por um. E mexer bem. Quase adquirindo a consistência, ó. Como a minha flor ficou grande, essa quantidade vai dar. Eu vou pôr um pouquinho do corante turmalina rosa, tá? Pra não desandar muito a minha receita, né? Ele fica uma cor... Na realidade, aqui tá... Ele costuma ficar mais forte, mas... Como eu não posso pôr muito, se não desanda, né? Vou colocar aqui dentro, pra ficar mais fácil de... Colocar a minha rosinha. Esses pontinhos brancos, esses pontinhos, assim, são da... Por um pouquinho mais de álcool. Do glitter. E agora, eu venho com a minha flor e dou uma chuchadinha aqui, ó. Não precisa colocar em imersão toda ela. Deixa escorrer um pouquinho. Deixa escorrer um pouquinho. Ela vai endurecer também um pouquinho por fora. Olha aqui. Ela vai secar nessa posição sobre um plástico. Você põe um plástico no... Ou deixa penduradinho no... O palitinho no... O palitinho no... O pregador. Agora, a gente não vai ver tanto efeito, porque vai secar. Vamos esperar ela secar. Deixa ela escorrer bem. E aí, depois, eu vou mostrar o resultado final pra vocês. É muito fácil de fazer. Lembra que o vidro líquido só é mesmo a cola de silicone fria com álcool um por um. Se você quiser dar cor, um brilhinho, você vai usar o corante e o glitter fininho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado.